Pelo menos 16 funcionários americanos foram afetados pelo que foi chamado de um ataque acústico contra a missão diplomática dos Estados Unidos em Cuba. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nowert, relatou aos jornalistas que os ataques parecem ter terminado, mas que vários funcionários do governo americano precisaram de tratamento médico. No final do ano passado, funcionários da Embaixada e pelo menos um canadense começaram a sentir os efeitos do que o secretário de Estado, Rex Tillerson, denominou de um ataque à saúde. Funcionários americanos falaram de algum tipo de arma acústica. Não foram dados detalhes das lesões, mas segundo a CBS News, pelo menos uma vítima teve dano cerebral. Os funcionários, alguns dos quais saíram de Cuba, receberam tratamento médico nos Estados Unidos.